Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciu E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e eu dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Aventura em Dupla na companhia da gente Fala aí a gente! Fala galera, a gente player na área e tá zoado galera, vixi Mano, ó, eu fiz a intro até que meio animadinha, mas confesso pra vocês que eu não tô nem um pouco feliz porque olha só, vou mostrar aqui pra vocês o meu chat Assim que eu entrei no mundo galera, apareceu que o meu filho, o Fritz morreu e o Dudley morreu Os dois eram meus filhos, os dois bebês que estavam na minha casa E o pior de tudo galera, é que eles dois estavam do lado da menininha de óculos e ela não morreu Sim, mas eu acho que tinha uma guarda lá dentro e eu acho que ela protegeu de alguma maneira E o Ruby, aquele novo carinho que apareceu, ele tava colado na sua casa, na parte de trás Eu acho que ele ajudou de alguma maneira também Sério, olha só, mas eles dois estavam aqui, os dois bebês Só que eles morreram lá atrás Não, eu não tô entendendo Eu dei Stay Heating neles aqui E olha só galera, apareceu aqui atrás Ela tava aqui do lado, era pra ela ter morrido também Porque o baú tá aqui atrás Será que você... Mano, não sei Sabe de alguma coisa? Você não quer dormir pra evitar que mais pessoas morram? Calma aí, eu preciso falar com ela Já acorda brava? Por que que aconteceu? Me explica o que aconteceu aqui nessa casa Eu tô perdida Ah não mano, todo filho... Não, essa casa é amaldiçoada galera, não é possível Todo filho que eu tenho, ele morre Ele morre, eu vou ter que fazer a casa... Olha só o tanto de baú Nossa, tem mais outro baú aqui Peraí, esse baú tava aqui? Já tô deitada, viu? Ah beleza, vou deitar Esse baú tava aqui? Deixa eu ver, tô muito curiosa Calma, beleza Esse baú tava aqui galera Mano, olha só, tem três baús na minha casa E eu não faço a mínima ideia por... Caraca, sabe o que é mais estranho? É que tá um baú perto do outro Tipo, o que tá matando o pessoal, tá matando tudo nesse localzinho aqui Deixa eu subir aqui em cima pra ver se tem algum mob aqui em cima Não tem galera, olha isso, que bizarro E tipo, esses meus filhos, eles estavam aqui na sala Ah mano, eu tô muito triste Tô muito triste Que estranho Eu não sei o que fazer Acorda, sua casa não é aqui não Ah! Quem? Quem é você? É a Toshiko Ué, a Toshiko tinha sete, cadê o sete da Toshiko? Ah, tá com ela ainda Não é sota não, mulher Então né, marido Os dois filhos morreram Eu sei que é triste isso Muito triste Eu tô com medo de colocar outro filho aqui Eu já tô colocando espada e armadura em todas as minhas filhas Nossa mano, tá... Eu não sei o que fazer galera Deixa nos comentários o que a gente pode fazer Eu tô pensando em criar, fazer outra casa Eu tô começando a achar que essa casa aqui é amaldiçoada Não é possível Não é possível, sério Bizarro Deixa eu ver meu filho aqui Colocar ele aqui no chão Olha, nasceu um guardinha Caraca, ele parece um bruxinho Vem cá pra tu ver Só colocar a calça aqui na minha filha Deixa eu fugir não, cuidado Set home Set home Meu Deus do céu Home point Stay here Deixa eu ir pra ele um pouquinho mais pra cá galera Deixa eu ir pra ele um pouquinho mais pra cá Ai Beleza Eu vou dar uma escada pro meu marido também Aham Ele tá aqui no início da casa Toma Vou deixar uma espada com meu marido Ok Quem mais tá aqui que pode ter uma espada? Acho que a menininha do óculos também pode ter uma espada Deixa eu ver se tem alguma aqui Vou deixar com ela a acima de ferro Nossa, eu vou ter que armar todo mundo aqui dentro da casa galera Nossa Curtis, de onde que veio? Ele é adotado Eu vou dar também uma espada pra ele Olha a espadinha dele Olha a espadinha, tá vendo? Não, não tô conseguindo ver Sério? Nossa, tá muito pequenininha na mão dele Caraca Eu vou dar aqui a espada também pra menininha do óculos Deixa eu dar pra ela aqui essa espada Tô dando espada pra todo mundo, mano Ih, pra ela eu não consigo dar a espada Esse Curtis, é ele ou é ela? É ele É certeza? Sim Ok Dei uma espada aqui pra ela como presente Não sei se vai coisar Se vai funcionar Ei, que isso? O que? Onde é aí? Olha o cara entrando aqui Meu neto Ah, tá Cara Nossa, ele tá bravo Calma Eu vou te ajudar, peraí Eu vou dar a espada pra ele também Vou ter que dar a espada pra todo mundo É, eu distribui espada pra galera aqui Especial Ih, eu não consigo dar pra ele espada Ai, neto Só filhos e filhas Não Pera Vou dar pra ele como presente Não sei se ele vai pegar pra ele Beleza Nossa, galera É o seguinte Eu vou ter um filho aqui com o meu marido Mano, não dá me engano Eu não consigo ter filho com o meu marido Todo mundo tá morrendo É, o filho Mesmo dando Stay Here, né Eles estavam com Stay Here Estavam com Stay Here E morreu mesmo assim Bizarro Vem o outro menino Miguel Esse aqui vai se chamar Miguel Deixa eu ver Aqui Miguelzinho nasceu Oi, sim Parabéns Obrigada Bem-vindo ao mundo Cuida de Miguel E por favor Não deixa ninguém matar ele, não Eu ainda vou encontrar essa varinha E vou renascer todos os meus filhos Ok, eu vou tirar uma dúvida Que o pessoal pediu pra mim Vir aqui nas lojas de semente Que eles falaram que aqui tinha O liquidificador Olha que interessante, galera A gente pode fazer um Cadê você, a gente? Eu tô falando que a minha mulher Ficou brava comigo ali Não faz isso A gente acabou de brigar Fica lá Você sabe, né? Que a minha internet Ela tá zoada Desculpa É igual que a gente Encontrei aqui um negócio Mão legal O que é? Um estranho roxo aqui Que nasceu Estranho? Eu já colhi todos? Não Tá roxo aqui pra mim Conseguiu pegar? Consegui Mentira, consegui não Tá bugada a textura Eu não acredito Eu fui mais rápido Que você dessa vez Eu fui enganada, galera Depois eu pego O restante das batatas Vamos vir aqui E ver se o liquidificador Se ele Tá disponível aqui Me falaram que era aqui Vamos ver Ok Comprar Hum Onde você foi? Não, óleo de cozinha No lugar onde vende semente Hum É que não Triste vida Aqui é óleo de cozinha Deixa eu falar aqui Eu explorei muitos biomas Estou disposto a trocar O quê? Opa Fala de novo em troca Estou disposto a trocar Por ovos, leite e lã Não se esqueça Eita, sabe o que ele troca? Quem? Não sei Pera aí Deixa eu pegar aqui Pra ver se ele troca alguma coisa Quem que tá trocando? O carinha aqui na loja de semente Ele falou Estou disposto a trocar por ovos, leite e lã Só que ele não fala o que ele troca Fazer o seguinte Ai, fica difícil, né? Ovo Vou pegar aqui um pouquinho de leite Eu só não tenho lã Mas vamos chegar lá, né? Vamos oferecer o ovo e o leite Se ele vai dar alguma coisa de troca Não sei Vamos ver agora Ei, amado, tem armadura? Não, tem não Coloca uma armadura nele Pera aí Muito obrigado por estes ovos Será um prazer trocá-los por alguma coisa de minha terra natal O que que ele... Caraca, ele me deu um ovo grande Ufa De galinha Do Minecraft normal Ah, não Não Ele me deu outro ovo Olha, estes frascos de leite são deliciosos Pegue este balde de leite com um agradecimento Ah, não Sai Ah, não Ave Maria Aconteceu? Ele trocou o... Ele tipo troca frasco de leite pro... Pro balde de leite, sabe? Aham Ah, não Não foi uma troca muito legal não, galera Devolve Devolve Eu pensei que ele ia trocar pelo liquidificador Falei, pronto Achei a troca Fui enganada Deixa eu vir aqui Eu vou falar com todo mundo Posso construir os melhores edifícios Não, você não tem nada Deixa eu ver se você tem Opa Então Muitas pessoas me desejaram mal Mas eu sou uma garota legal Ixi Que bag Medo Tenso Vou ver se tem alguém aqui Não tem ninguém aqui, galera Deixa eu vir aqui no relogioeiro Relojo Aero Relojo Aero Relojo Aero Relojo Aero Vamos vir aqui Ele não tá aqui agora Aposto que ele deve tá tomando um cafezinho Deixa eu subir aqui Hum O que que tem nesse baú dele? Tem nada É, eu sei que é feio mexer na coisa dos outros Mas eu tô procurando liquidificador Eu preciso Esse liquidificador Ô, o relogioeiro não fica aqui na casa dele? Não É Ele fica andando E eu não sei o objetivo dele aí É estranho Demais Deixa eu vir aqui Ver se eu acho um pescador Vai que é ele que vende o liquidificador, né? Seria muito Nossa Tudo que termina com dor Meu avô era um grande pescador Foi ele que me tirou a abrir minha loja Tá vendo? Não tem nada, mano Pera Tá difícil Vamos procurar com o cara da igreja Vai que ele tá com o liquidificador, mano Não encontro que eu jogo com ninguém Meu Deus Ih, ele mandou uma mensagem aqui em inglês Pera aí Que os deuses tenham misericórdia Você pode To bridge to me and blessed for 10 mil gold Eu tenho 10 mil gold Que inglês que foi esse aí? É inglês aqui que eu li muito rápido Pera aí Ele faz alguma troca por gold Mas eu não entendi nada Meu Deus Agora ele não quer mais dar mensagem Ah, não Eu acho que o que acontece Ele falou que repara as ferramentas por mil golds 10 mil golds? É Não lembro Acho que é mil só, né? 10 mil não Ferramenta? Vamos ver se ele repara mesmo Deixa eu dar isso aqui pra ele Vamos ver Estou tão orgulhoso de iris Minha filha caçula Acho que Chloe tem muito a aprender com ela Não Não é ferramenta não Deixa eu entrar aqui Oh, o Fritz tá aqui Lara, perdeu seus pais tragicamente quando era jovem Então eu e Thomas tivemos que cuidar dela Tadinha Na onde que é isso? Tó A mulherzinha da lanchonete A senhorinha Servimos de tudo Bem-vindos Nada de liquidificador Deixa eu conversar com ela Bate papo Vou lhe dar um conselho Lê as descrições no livro de receita Muitas vezes elas vão te dar uma pequena dica Para melhorar a receita Eu quero liquidificador Ih, falou que cozinha mal Também dá mais uma no girar isso Me deixa Sei lá o que Não li o resto Ah não, mano Olha, o lado bom das coisas A gente já acompanhou sábado, domingo E agora segunda e terça-feira Sim, temos quarta, quinta e sexta É, pra conferir Meu Deus, galera Bom, a jornada pelo liquidificador Se encerra nesse episódio por aqui Mas não iremos desistir Temos três dias da semana Para estar procurando O liquidificador, mano Quem diria que um dia eu iria estar A procura de um liquidificador É difícil Tá fácil pra ninguém Mas galera, como vocês viram Perdi meus filhos, mano Meus filhos que eu tive por último Tô bem triste mesmo Porque Nenhum filho tá vingando aqui nessa casa O começo eu falei meio que Zoando Mas agora nos próximos episódios Vocês viram que Realmente, mano Não sei o que tá tendo aqui O que tá acontecendo nessa casa Tá bizarro, mas ok Vamos ver como é que vai Se suceder aí, né Nos próximos episódios Deixem dicas nos comentários Galera, que vocês acham que pode ser Compartilhem com os amigos Deixa o like Que é super importante Que a gente vai estar aqui na descrição Passa lá pra estar Confirindo o episódio anterior E o próximo episódio E dá um tchau pra galera, gente Falou galera Beijos Um abraço pra todo mundo Bora metralhar o like Compartilha E mandem dicas Que ajuda demais Sério Isso aí É isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Partiu